Fala galera, beleza? Aradorn aqui e bem-vindos a mais um vídeo sobre Arcage. Dessa vez eu quero falar para vocês um pouco sobre o sistema de packs, mostrar para vocês como vocês podem estar craftando os packs, como é que funcionam as máquinas, como é que eu faço os reagentes, como é que procura os produtos no broker. Então eu vou trazer um pouco de tudo aí e estar entregando um pack para mostrar para vocês também como que é. Tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, para você fazer um pack, você vai ter que fazer nessas máquinas que ficam ao longo do cenário, certo? Elas ficam nos lugares mais espalhados do mapa e cada uma faz um tipo de pack diferente, de um material diferente. Então você vem aqui, você fala com a máquina, aqui você vai abrir a opção e vai ter os packs que você pode fazer. Aqui embaixo os packs especiais, aqui vai ser os packs normais que você vai estar fazendo, certo? Então, pois bem, o que seriam aqui os itens, então, dos packs, tá? Esse papel aqui é um papel padrão para todos os packs, ele é como se fosse a embalagem do pack, tá? Esse segundo item é um reagente, tá? Em todos os packs que você vai fazer, tem um padrão, tem, assim, uma lista desses itens que é sempre a mesma, tá? Ou vai ser a carne, ou vai ser o suco, ou vai ser o açúcar, né? Então vai ser sempre os mesmos itens, certo? Eu vou deixar, eu vou mostrar para vocês, daqui um pouquinho, uma tela onde vai estar os itens, né? Que você pode estar fazendo esse reagente, ou seja, você pode estar plantando no seu espantalho Ou pode estar comprando só o item separado, né? O item anterior ao tipo da... Por exemplo, aqui da carne, você vai estar comprando aí a carne de frango Para estar transformando ela nessa carne moída aí Você vai estar podendo aí comprar, então, a carne de frango Que é um pouco mais barato, certo? Então você vai estar podendo produzir esse ingrediente Você vai estar podendo fazer, comprar ele na Action House E você pode comprar o reagente pronto Então eu vou estar mostrando para vocês, daqui um pouquinho aí, a lista deles Tá certo? Mas vamos continuar aqui, então, com essa parte do vídeo E esse último item é o item final do pack Ou seja, o item que sempre vai mudar de um pack para o outro Que é, nesse caso aqui, essa fruta Que eu não sei dizer que fruta é essa Até porque está em coreano, mas é uma fruta aí Aqui, por exemplo, a gente tem outro pack, certo? Aqui, ó, pode ver que o papel não muda Não mudou o reagente, o reagente é o mesmo, a carne moída Mas aqui é uma fruta roxa aí, ó Certo? E as quantidades? No caso, eu preciso de 35 e de 50 desse item e 1 desse item Tá certo? Então vamos lá Primeiramente, eu vou mostrar para vocês Eu fazendo aquela carne moída e comprando a embalagem do pack Tá? Então tá certo Aqui, ó, vocês podem ver que eu já tenho a carne de frango Certo? Então, essa carne de frango eu vou usar para transformar em carne moída Como que eu faço isso? Eu tenho que ter pelo menos 10 carnes de frango E vim nesse NPC que fica conversando aqui Que fica escrevendo ali no caderninho E comprar um item desse aqui Desse reagente aqui Certo? Já vou comprar o papelzinho Tá ali o papel, ó Já vou comprar um também porque eu vou usar Comprei Certo? Veio aqui para o meu baú Vou transformar essa carne moída Essa carne de frango em carne moída Ó, eu tenho 64 carnes moídas e tenho 18 de frango Então vamos lá Clico direito aqui no frango Vai transformar, ó Deu 51 51 carnes moídas aí 10 carnes de frango mais aquele item Certo? Então beleza Agora eu vou estar trocando aí a tela E mostrando para vocês Os reagentes e explicando um pouquinho Dos reagentes Tá certo? Bom pessoal, então para fazer a consulta Nos itens Que você vai estar utilizando aí Para fazer os packs E também dos reagentes Você vai vir aqui No Arcage Even Que é um database coreano Que eu indico para vocês O link desse database Está na descrição desse vídeo Certo? Onde você vai vir aqui Na quinta aba Na aba de Craft Que vai estar apresentando para vocês Todas as profissões em ordem Certo? Onde essa última profissão aqui Ela te diz Os packs E o que você precisa Para fazer os packs Certo? Então vocês podem ver aqui Por exemplo O pack de leite Ele precisa de 15 sucos E de 10 De 10 leites Certo? Se você quiser comprar os itens Você vem aqui Copia O nome do item Certo? Cola no broker Compra E faz o seu pack Caso você queira fazer o item Aí você tem que pegar E ver qual item é Certo? Por exemplo Aqui É uma noz É... Aqui são penas De ganso Aqui por exemplo É uma fruta Que eu não sei identificar Qual fruta é Mas é uma fruta Que você vai ver Aqui é fruta Aquelas frutinhas roxas Certo? Então Você vai estar Podendo plantar E depois coletar Essas frutas Através do seu espantalho E eu vou estar trazendo No vídeo sobre agricultura Como você vai estar Podendo comprar Aí esses itens Mas é bem simples Você vai no NPC Lá que vende As plantas Que eu já mostrei No vídeo De... Sobre os NPCs Que vende as sementes Você vai ver a semente Que corresponde Ao seu item Certo? Aqui tem o mesmo Ícone E vai comprar Ela plantar E colher E colher Certo? Eu vou estar explicando Como é que faz Esse sistema De plantio No vídeo de agricultura E os reagentes Eles variam Certo? Cada reagente Tem um item inicial Para fazer ele Por exemplo Esse reagente Que é uma carne Você pode usar 10 carnes Para estar fazendo Aí 51 Se eu não me engano De reagentes No vídeo Eu vou estar mostrando Para vocês Porque você Além de ter 10 itens 10 carnes Por exemplo De frango Você tem que comprar Mais um itemzinho Um reagente Que é um bastãozinho Que eu vou estar Mostrando depois Ali no vídeo Eu comprando E usando Para fazer o item Certo? Para fazer Por exemplo O açúcar O açúcar Você usa 10 cogumelos Para fazer Os sucos Os 3 potinhos De suco Lá Deixa eu achar Eles aqui Onde que tem Um pack Que use eles Vamos procurar Aqui O pack Dos sucos Aqui por exemplo Esse pó Esse pó Você pode usar Trigo Para fazer ele Certo? 10 trigos Você faz Uma quantidade Dele Eu não sei Exatamente As quantidades Certas Porque varia De cada item Que você vai usar Como Para fazer O reagente Os sucos Por exemplo Você pode usar A maçã E aí Está fazendo Os sucos Mas é basicamente A quantidade Que vai Num pack A cada 10 Você faz A quantidade De um pack Não foge Disso Tá certo? Então No vídeo Sobre a agricultura Eu vou estar trazendo Como é que vocês podem Fazer o plantio Mas nesse link Aqui vocês podem Estar consultando Para fazer a compra Dos itens Direto no broker Ou verificando Para estar também Plantando E tudo mais O item Para fazer O seu pack Certo? Então tá Vamos voltar Ao vídeo Onde eu mostro O restante Do processo Para craftar o pack Pois bem pessoal Mostrei então Para vocês Como faz Os reagentes Como vocês podem Estar fazendo Os reagentes Então Como é que funciona O sistema deles Para vocês Estarem produzindo O seu pack Tá certo? Então Eu estou aqui No mapa inicial Dos humanos Para fazer Para fazer Um pack Para vocês Levarem Para levar com vocês Até Esse mapa Aqui O mapa de pvp Nesse porto Aqui Por que Eu vou entregar Nesse mapa De pvp Porque Você ganha Os packs Eles são avaliados De várias maneiras O preço dele Primeiramente A distância Que você está Percorrendo Certo? Quanto maior a distância Maior o valor O quão perigoso O quão perigoso Aonde você vai Entregar Então Os mapas De pvp Eles valem Mais Custa mais Caro Você ganha Mais dinheiro Entregando um pack Na área de pvp Do que Nas áreas Normais E também Pela quantidade De packs Sendo entregues Naquele porto Por exemplo Se tem muita gente Produzindo o mesmo pack Que eu Entregando naquele porto O pack Vai baixar o valor O valor varia Se eu não me engano De 80 Ou 70 A 130% Do valor Certo? Ele tem um valor base E faz essa Essa variável Aí Tá? Então Pois bem Eu vou seguir aqui Pelo mar Que é um pouco perigoso Mas como eu vou produzir Um pack só Eu acho que vale Mais a pena Certo? Se eu tivesse produzindo Mais packs Uma quantidade maior Eu iria aconselhar Que vocês Fossem de trator Por dentro do cenário Ou até de preferência Fossem de trator Pelas zonas de paz Pelo menos até Se você tiver um espantalho Por exemplo Você pode levar Até aqui Ou mesmo sem ter o espantalho Você leva até aqui Sumona um cargueiro Aqui nessa região E faz só o transporte Dessa região Pra essa aqui Você pode aí Tá Se salvando aí De perder um bom valor Nos packs Certo? Perdendo os packs aí Ou até Posteriormente Perdendo de repente O trator aí Por alguém Que possa estar atacando Se eu conseguir Eu vou trazer pra vocês aí Um vídeo Que a gente fez Saqueando packs No continente oriental Saqueando a galera lá Nos mapas de pvp Que tava fazendo packs Certo? Então vamos lá Vamos fazer aqui O nosso primeiro pack Eu venho aqui Interajo com a máquina Escolho o pack E boto fazer Tá fabricando ali Tá fabricando ali O pack Certo? Se você ver Tem uma profissão De pack De produção de pack É... E aí agora A gente vai entregar Certo? Pode ver que você Anda bem mais lento Quando tá carregando Um pack Certo? Então você tem Algumas As montarias Normais Por exemplo Cavalo Ela não vai andar Mais rápida Por você tá Com o pack Nas costas Pelo contrário Vai andar até mais lento Do que você Tava andando antes Então tem as montarias Tem uma montaria Específica Além do trator Tem uma montaria Específica Pra carregar packs Que é o burro de carga Esse burrinho Ó Ele já anda Naturalmente mais rápido Mas se você Também pode usar Aí ó Uma cenourinha Né? Pra dar um gás Nele aí E ele Andar mais rápido Pra gente Certo? E Mais rápido Pra gente Entregar aí Os packs Certo? Vocês podem ver aí O pessoal Os players Deixaram dentro Do seu espantalho Alguns packs No chão E tudo mais Ah Eu quero mostrar Pra vocês também Como eu faço Pra Botar um pack No chão Pra mim Botar um pack No chão Eu pego E venho aqui Tá vendo Esse símbolo Aqui do pack Eu pressiono ele E ele vai Ó Colocar o pack No chão Se eu Apertar o F Eu colho ele Daquele lugar Entenderam? Bem tranquilo Bem barbado Vamos lá Vamos descer aqui Tomei um dano de queda E vamos sumonar aí O speedboat Pra levar a gente Lá pra aquele Pra aquele mapa Pra aquele cenário Certo? Vamos lá Meu barquinho aí Meu barquinho Meu barquinho fiel Aí Das gravações Dos vídeos Aí Sempre ele Que eu uso Agora Vamos lá Mostrando aqui Dos barcos Até Acho que Era bom Mostrar pra vocês Essa skill Que é um olho Ela tem Todos os veículos Ela serve pra você Travar o veículo E se você pegar o target dele Você vai ver que tem ali Ó Um minuto Certo? Durante um minuto Se eu largar o leme Esse leme Só vai poder ser Utilizado por mim Certo? A partir do momento Que se passa Esse um minuto Qualquer player Pode assumir o leme Então Por exemplo Se eu tô com um cargueiro Eu enchi ele de pé Que eu não travei O cargueiro E o cara Pegou o meu cargueiro Eu não vou conseguir Pegar O cargueiro de volta Se ele travar Entende? Então Muito cuidado Sempre quando forem fazer Viagens Quando estiverem usando Seus veículos Travem eles Constantemente Não deixem eles Sem travar Porque Pode dar problema Tá? Então aqui a gente Tá indo O tempo tá bom O mar tá tranquilo Por sorte Ainda não estamos Em alto mar A gente tá recém saindo Aqui Mas pelo visto Tá tranquilo Eu quero mostrar Pra vocês Aqui o cenário De uma das ilhas Que eu acho Mais bonito Você passar do lado Ali dela Uma hora eu vou fazer Um vídeo Só explorando Essa ilha Que eu também Nunca fui Então Eu quero fazer um vídeo Só mostrando pra vocês A ilha Aquela ilha ali Específico Aquela ali Grandona Olha E as ilhas Tem muitas ilhas Tem muitas ilhas Que nem estão No mapa Não estão mostrando Assim no mapa Aqui tem uma ilha Algumas estão Outras não E as ilhas Elas tem Tem ilhas que você pode Tá colocando sua casa Colocando seu espantalho Aí Mantendo seu Seu QG Daqui a pouco você pode Pegar uma ilha E colocar um QG inteiro Da sua guilda Naquela ilha Entendeu? Botar um castelo Botar uma fortaleza Você pode tá Tá assumindo o controle Dela pra você Então Pô Isso eu acho Muito legal Acho que É Uma dinâmica Muito da hora Do jogo É ter essa Essa customização Essa Essa interação Dos players Com o cenário Com o ambiente Que é bem clássico Do sandbox E No arcade Que é A grande promessa Do sandbox Que há muito tempo Não se tem Um Sandbox De qualidade Mesmo O Artage Ele Dá de 10 Em qualquer outro E É o que me atrai Muito nesse jogo É justamente Essa dinâmica Esse sistema dinâmico De os players De os players Terem interação Com o cenário Do mundo Ser modificado Pelos players Além de toda Essa dinâmica Essa pegada Oriental E bem parecida Com A que se tinha No Lineage 2 Os gráficos Também A qualidade Gráfica Vocês podem ver Até que está Lagando um pouco Por causa do meu ping Aqui Mas Os gráficos Eles são lindos E você vê Os detalhes Dos barcos Das ilhas Olha só Essa ilha Que fantástico Que é o cenário Dela Olha só Que coisa linda Esse efeito Das fumaças Então eu quero Trazer pra vocês Um vídeo Só explorando Essa ilha Só conhecendo ela Por menos que Talvez Deva ter de coisa Nela Não sei nem Se tem quest Se tem alguma coisa Mas só por Conhecer mesmo Só por explorar A ilha E eu vou Fazer um vídeo Que dure um minuto Mas eu vou trazer Pra mostrar pra vocês Certo Então a gente vai indo aqui E eu vou fazer um cortezinho Aí no vídeo E mostrar pra vocês Se tiver alguma coisa Interessante No meio do caminho Ah Olha aqui Muito legal Tá vendo Essas gaivotas Aqui Você pode atacar Essas aves No meio do cenário Você pode parar E atacar elas Certo E Interagir com qualquer ave Do cenário Praticamente Elas podem te atacar E você pode atacar elas E isso eu acho Muito legal Também Se eu achar Alguma coisa Então eu vou fazer um corte Agora Que se eu achar Alguma coisa Mais interessante Eu vou botando aí No vídeo Pra vocês Tá bom Do contrário Eu volto Mais perto Do nosso Objetivo lá Porque a gente Tá longe ainda A gente tá recém Aqui no início Ainda Recém contornando Essa primeira parte A gente tem que chegar Até lá ainda Tá certo? Então vamos lá Então pessoal Só reforçando Que eu tive que cortar Então essa parte Pra não ficar um vídeo Muito longo Esse caminho Todo que eu fiz Vindo lá De cima Onde a gente tava Contornando Descendo Então a gente tá chegando Aqui no porto Onde a gente vai Entregar o pack Certo? A gente pode entregar Em vários portos Em vários locais Do mapa Cada cidade Cada vilarejo Ali Na maioria dos mapas Tem local Pra entregar o pack Certo? Mas eu costumo entregar Aqui que é onde eu ganho Um pouco mais de gold Mas isso varia também Conforme a produção Os horários Que o pessoal Tá entregando A quantidade E eu quero salientar também Que assim Assim como a gente A gente ganha gold Entregando dentro Do nosso próprio território Só que Se a gente entregar No território Dos Hariharan Por exemplo A gente vai ganhar Um outro A gente vai entregar lá Pro NPC E vai ganhar um item Certo? Vai vir um item Por e-mail Um reagente Que a gente vai estar Podendo utilizar Pra crafting Ou até Pra venda também Num valor aí Um pouco superior Ao que a gente gasta Que a gente recebe Entregando os packs Dentro do território Certo? Na ilha do comércio Que é o outro lugar A gente pode estar entregando os packs Antigamente a gente ganhava Bastante gold Entregando lá O Starcoin Hoje em dia Se ganha uma poção Que é pro crafting Também Das armaduras Dos itens De level 55 Como tem poucos players Nesse level Hoje em dia Não está tão valorizado Esse item Mas acredito Que vá Ficar valorizado Esse é o meu primeiro vídeo Aqui então Sobre os packs Eu vou trazer Um outro vídeo Entregando packs No continente Oriental Na ilha do comércio E outros vídeos E outros vídeos Conforme For sendo Necessário Conforme achar Que é necessário Que eu possa Trazer alguma coisa Diferente pra vocês Então a gente está aqui No porto Esse NPC ali Que está ali Anotando É o NPC Que tu vai entregar o pack Tu vai chegar perto Vai ver ali Um pack Para falar com F Com ele Então eu falo com ele Vai dar o valor aqui Que eu vou receber pelo pack 9 golds 39 prata E 64 moedas de bronze Confirmo Eu vendo o pack Em questão de 22 23 horas Aí eu vou estar recebendo O meu pack Pronto Certo galera Aqui a gente está chegando Deixa eu mostrar pra vocês Transporte aéreo Esse transporte aí Ele fica circulando Entre os cenários Certo Então você pode estar Pegando eles aí No topo dos 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 pontos aí Onde Onde ele para Que é por exemplo Aquelas torres ali Ele para Então você pode estar Subindo nele E ele vai estar te levando Até os demais pontos Certo galera No mais é isso Então eu quero que vocês Deixem aí Seu comentário As suas dúvidas O que acharam do vídeo O que estão achando Do canal Do conteúdo que eu estou trazendo Se estão gostando Curtam e favoritem Para dar um Um gás aí No canal Ver se Se eu consigo Divulgar um pouco mais Para o pessoal Principalmente Esse conteúdo de arcade Que é um conteúdo novo Que ainda não se tem Muito no ocidente E Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado por assistir Compartilhem com seus amigos Um abraço Até mais E falou Tchau 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 Tchau